Estamos começando mais um podcast A Nova Era do Vinho. Eu sou a peregrina do vinho e estou aqui com a convidada especialíssima Tati Orcioli da Vinho Utopia, no Rio de Janeiro, embaixadora da Nova Era do Vinho, que vai estar partilhando um pouquinho da sua história com a gente. Seja bem-vinda, Tati. Estou muito feliz de te ter aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. É uma honra fazer parte da Nova Era dos Vinhos e ser uma embaixadora da Nova Era. Obrigada, Tati. Onde eu me encontrei. Tati, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como você veio parar no mundo do vinho. Então vamos começar lá do início. Eu sempre gostei de vinho, minha família bebe vinho. Mais nova, a gente não bebia muito vinho. Eu até já cheguei a te contar isso, que quando eu era mais nova achava vinho bebida de velho. Mas sempre tive vinho na família e depois comecei a tomar mais vinho. Então o vinho fazia parte já da minha vida no dia a dia. Gostava de fazer viagem com vinho, tomar vinho nas minhas horas de lazer e tal, mas nunca pensei na vida em trabalhar com vinho. Eu venho aí do mercado corporativo a vida inteira. trabalhei na área de marketing, empresas de petróleo, nacionais, multinacionais, fui mudando. 25 anos aí no mercado corporativo e saí em 2019. E no meio dessa busca, o que eu vou fazer agora, voltar para o mercado corporativo, vou empreender, o que eu vou fazer? No meio disso eu já era consumidora de vinho, um conhecido meu era importador e eu era cliente. E eu falei assim, vou vender aqui para os meus amigos. E fui entrando assim, fui começando a vender a história com o vinho no trabalhar com isso. Começou assim, eu comecei a vender também para os meus amigos e aí veio a pandemia. E essa coisa do vinho cresceu com a pandemia. E aí eu continuei vendendo vinho, o negócio foi andando, não era para onde eu queria ir. Eu tinha começado a estudar em São Paulo, uma outra área, nada a ver. E aí a pandemia estagnou tudo isso. E eu falei assim, gente, vender vinho é um prazer, eu adoro vinho, isso já faz parte da minha vida. E aí eu acho que eu estou fazendo isso de uma forma muito informal. Eu vou profissionalizar isso agora e vai virar a minha empresa. Aí eu criei a Vinhotopia em setembro de 2020. Nasceu a Vinhotopia com esse propósito aí de trazer a cultura do vinho para o Brasil. Um vinho mais simples, um vinho que você bebe sem julgar. E apresentar para mais pessoas aí esse mundo do vinho. E no meio disso a gente começou a se especializar em presentes, aí faz rótulos personalizados, aí eu faço parceria com artistas, aí é a criatividade, né? É o diferencial, né, Davi? É, a Tati trabalha muito com personalização, né, Tati? É, e nesse meio do caminho eu te encontrei, né? E eu acho até que justamente por causa dessa afinidade com o mesmo propósito, mesma, né, linguagem, uma coisa, né, mais personalizada, para a pessoa sentir o vinho, não se preocupar tanto. Exatamente, Tati, é legal porque uma das coisas, um dos teus pilares, né, é vinho com borogodó, né? É, e sem mimimi. É, sem mimimi. É um jeito bem carioca, assim mesmo, eu acho, né, de comunicar, de promover o vinho. Eu vejo que realmente tem tudo a ver, assim, com a... Né, com a forma que a minha utopia vem trabalhando, né? É, e aí eu tô bem feliz, assim, muita coisa pra fazer, a gente começa aí pequeno, faz tudo, né? Então é bastante coisa, mas tá andando, tá crescendo, cada meizinho que passa vai melhorando, sabe? Bacana, Tati. Bom, Tati, agora eu vou fazer tipo um bate-bola, né? Então você fala... Sem pressão. Tu fala a primeira palavra, né, qualquer ideia que vier na tua mente, assim, tu joga no ar, tá? Pra ser espontâneo mesmo. Ai, meu Deus, vamos lá. Pra ti, o vinho? É vida. É vida, é prazer, é o meu momento, é o momento meu, assim, eu, você falando isso, eu lembro de um, tipo, qual era a frase que eu queria falar? Autocuidado não é só skincare, né? Tipo assim, que vai ser um autocuidado, eu gosto de beber vinho pra relaxar, pra eu estar comendo bem, tá sentindo, tá fazendo daquele momento, momento presente, prestando atenção. Então vinho, pra mim, é isso, assim. E de compartilhar também com as pessoas, né? Que eu sou dessas, eu gosto de gente. Vinho, e? É, gosto de gente, então vinho agrega também, então pra mim o vinho é essa parte comigo, né, de autocuidado, assim, de estar presente e de agregar pessoas, né? Você sempre consegue reunir pessoas e tá ali em torno do vinho. Então vinho e, seria o quê? Vinho e gente? Ah, é vinho e? Então, peraí. Já fui pra próxima. Ah, tá. Você tá na próxima. Vinho... Ai, gente, eu sou boa de bate-bola. Vinho e... E alegria, não sei. Vinho... Sim, tá ótimo, Tati. Alegria. Vinho para? Blindar a vida. Vinho no, na ou, hein? Vinho na praia, né? Vinho no churrasco. Vinho na festa de nina. Vinho... Ai, que beleza. Vinho no sol, vinho no calor. Ah, que beleza. E tu tem alguma frase com vinho, Tati? Então, a frase que eu botei, né, até da vinhootopia, é o vinho com borogodó e sem mimimi, né? Tipo assim, beba o seu vinho do seu jeito. Esse, assim, que é o meu lema, que as pessoas se preocupam muito com o próximo. E todo mundo fica falando muito isso, seja autêntico, faça o que você quiser, tá? Mas na prática não é assim, né? As pessoas julgam o outro, julgam o que o outro tá bebendo. Ih, você tá bebendo um vinho de quem não sabe beber vinho, né? Tem, né? E pra pessoa não ligar, tipo assim, fazer o que ela gosta mesmo. E aí, pra mim, é isso. O vinho é isso. O vinho é do seu jeito. Com borogodó e sem mimimi. Tati, tem alguma marca nacional que te representa, que representa a vinhootopia? E se sim, por quê? Olha, eu vou dizer pra você, a marca nacional que eu acho que me representa, e eu não conhecia isso, é o Aventura, por causa da liberdade. E eu não conhecia vinho de garagem, eu vim conhecer depois que passei a trabalhar com o vinho, né? E aí eu falei assim, né, esse mundo é tão gigante. E eu falei, será que todo mundo sabe o que é isso? E aí fui descobrir que não, que as pessoas nem sabem da existência disso. Então, essa questão da liberdade, e aí a liberdade tanto pra beber quanto pra fazer um vinho, né? E aí, quando eu fui estudar todas essas certificações, e o vinho é doc, e o vinho tem o selo de origem e tal, eu falei assim, gente, isso é uma prisão. Você tem que fazer ali, é, exatamente, você tem que fazer aquilo daquele jeito, sempre igual. E isso não é, e eu nem sabia que era tão assim. E aí eu acho que vinho de garagem, e a marca que eu conheço, né, aqui é o Aventura, então, me representa. Bom, até pra quem quiser acompanhar depois, a Tati tem uma live nossa, né, Tati? Maravilhosa, eu tô agora cortando os pedacinhos, já botei um pedacinho, tem mais alguns pedacinhos pra publicar, e tá toda lá no Vinho Utopia. Tati, e quando a gente fala de empreender no mundo do vinho, quais são os principais desafios, assim, que tu considera? Olha, eu, é a primeira vez que eu tô empreendendo, né? Eu acho que existem os desafios de empreender normais, que não são exclusivos, né, pro mundo do vinho, porque eu acho que, principalmente na internet, vendem como se fosse uma coisa fácil, você vai ficar rica, se você for digital, então vai ficar rica amanhã. E aí as pessoas se frustram, né, porque não é assim. Mas, especificamente, no mundo do vinho hoje, eu acho que, assim, eu tenho muito critério em selecionar produtos que sejam, né, tipo, produtos de qualidade, que a pessoa que seja fornecedor seja parceiro, que isso me traga um resultado, porque não adianta o produto ser maravilhoso e eu não ter margem também, né? E aí essa é a maior dificuldade que eu particularmente sinto, porque a gente começa um trabalho com uma marca, com uma marca que não é nossa, né, e vende marcas de várias pessoas, e aí as pessoas mudam. E ela tinha uma marca pequena que a gente começou a trabalhar e aí essa marca cresceu, aí eu deixei de ser interessante, né, ou... E aí uma marca que tinha uma margem bacana vai para o supermercado e para de ser tão bacana assim, né? Essa é uma das dificuldades que eu acho maiores aí. Gira muito rápido, né? Muda muito rápido. Gira muito rápido, muda muito rápido. E tem essa questão também das safras, né? Aí de um ano para o outro muda o que você estava vendendo, né? E aí vendia muito, aí muda a safra e de repente não vende mais tanto. Nossa, aí tem que ir se adaptando, é uma coisa viva, né? Mas isso é legal, é bacana também. É um dinamismo, né? E o contrabando, né, Carol? Ah, sim. Isso não é exclusivo do mundo do vinho, mas o impressionante é que as pessoas não... Alguns consumidores eu acho que nem sabem que tem contrabando e compram sem saber, porque compraram com nota, então acham que estão comprando um vinho legalizado e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que falar mais, né? Eu estou pensando aqui em começar a abordar esse tema para que as pessoas, pelo menos que comprem o vinho contrabandeado, saibam que estão comprando contrabandeado e compram porque querem. e saibam, né? Tirem os enganados aí do... É verdade, que aí é uma escolha, né? É uma escolha, é. Exatamente. E, Tati, tu falou ali a questão de achar que vai ganhar risco de dinheiro da noite para o dia, né? Ah, eu quero. O que você falaria para quem está pensando em empreender no mundo e acha que amanhã já vai começar a faturar milhões? Olha, começar a empreender não vai faturar milhões no início, assim. Você vai ter que ter aí muita persistência até para descobrir seu público, né? E isso foi... Eu, no início, quando comecei a trabalhar, a gente quer atender a todo mundo. Aí tem os vinhos de alta gama que dão uma margem melhor. Mas aí eu descobri que eu não consigo atender todo mundo, que são públicos completamente diferentes. Se você não tiver uma linguagem para um público específico ou uma faixa ali de preço e de tipo de vinho para aquele público que é o que você atende, você não vai atender bem ninguém, né? É importante você se definir quem é o seu público, se é um público que bebe para se distrair, sem preconceito, se bebe para ostentar, porque aí você vai ter que entender da ostentação, vai ter que ter as marcas para ostentar, vai ter que falar essa outra linha. E aí, embora seja rentável para caramba esse público, eu tentei, mas eu não consigo. É que aí você tem que entrar no... Porque não é minha verdade. É, exatamente. Não é minha verdade. Eu não acho que aquilo vale aquilo que se paga, entendeu? Então eu não consigo vender o que eu não acredito. Isso aí é difícil. Mais desvende do que vende, né? Pô, cara, mas eu tenho esse outro aqui. Cara, esse outro é metade do preço. Não, tá lá. Eu acho que uma das maiores lições no mundo do vinho é essa questão de realmente perseverar. É, perseverar. Fala da questão do deserto, que tem aí um deserto grande a ser atravessado. Eu acho até realmente virar a colheita, né? E até as pessoas saberem que você vende vinho e alguém aí vai um e indica para o outro. É um trabalho que você vai construindo. E todo mundo fala isso. E isso eu acho que é do empreender. Eu acho que em qualquer negócio. Essas histórias do... Fiz não sei quantos em poucos dias e tal. Pode existir, pode, mas não é regra, né? Eu acho até que existe um caso ou outro, mas é o ponto fora da curva, né? É o ponto fora da curva. E vende como se isso fosse o... A média, né? É a média. Na verdade, normalmente, esses resultados mirabolantes são por outros fatores, né? Já, de repente, um networking já muito forte, que a pessoa já tinha, né? Enfim, outras variáveis aí, né? É, e às vezes tem até... Para promover também, né? E às vezes a pessoa até já estava ali, ó, fazendo aquilo há maior tempão, ninguém sabia. Sabia, e aí, porra, de repente, alguém viu e... E aí aquela pessoa deslanchou, né? No meio. É, exatamente. Eu acho legal a gente falar porque é a visão realista, né? Do negócio, né? Exatamente. E fazer conta, né, Carol? Assim, eu sou... É, a tia das planilhas. Ah, mas e os números? E os números? Exatamente, porque isso aqui é lindo, mas lá no final não fecha a conta. É, porque existe muita pegadinha aí, principalmente em quem vai vender pela internet, com questão de frete, com questão de embalagem, que aí o vinho tem que ser numa embalagem que não quebre, aí você tem perda quando isso quebra no meio do caminho. Tudo isso tem que estar na conta, e aí parece que é uma coisa simples e não é, né? E aí só quando começam os pepinos que a gente... Que aí você começa a perder e aí fala, meu Deus do céu, né? Exatamente. Bom, Tati, tu acha que tem... A empreendedora, né? O fato da gente ser mulher. Tu acha que a gente tem alguns inimigos aí particulares? Olha, eu nunca... Eu sei que tem toda essa questão aí do empreendedorismo feminino. Eu sou a maior fã, né? disso. Eu trabalhei em empresas machistas, onde a maioria dos diretores e os executivos da empresa masculinos. Mas eu vou te dizer, eu pessoalmente nunca me senti inferior. Eu posso até falar que eu tenho mais dificuldade, de repente, e eu sou easygoing, de repente, que eu não acho assim que eu sou uma coitada, que eu sou mulher e aí vão me... Estou prejudicada por causa disso. Eu acho que se a gente faz, a gente consegue o que quiser, entendeu? Eu acho que se a gente fizer, a gente hoje... Eu acho que a gente já conquistou aí muita coisa, ainda tem muita pela frente. Eu acho que isso não é com todo mundo, não é todo mundo que se sente, né? Assim. Mas eu, pessoalmente, nunca me senti menor que homem nenhum. Nunca me senti menor que homem nenhum. Assim, só pelo fato do sexo, né? Só pelo fato de ser um homem ou uma mulher. Já tem gente, tem pessoas que você admira, que você acha que são superiores de fato, mas independente do sexo. Eu não tenho muito isso, não, sabe? E aí eu queria estimular mais mulheres a serem assim, porque é facilita a vida, né? Porque se você se coloca como vítima do... E tu sabe, Tati, que eu acho que, assim, pra mim, né, tem a questão dos sabotadores, eu acho que a mulher, ela tem, mas no teu caso, por exemplo, essa voz que tu tá ouvindo, é justamente a voz que não dá ouvido pro sabotador, né? Só que eu vejo que tem muitas mulheres que dão ouvido aos sabotadores internos, né? Então, ficar se comparando ou ficar, enfim, se diminuindo, se vendo como menos, né? E que eu acho que o homem, é muito difícil de ver o homem, assim, sofrendo. Ah, tô com baixa autoestima. Ah, tô, sabe? Assim, eu acho difícil, assim, normalmente, né? Claro que tem os casos... Não, eu acho que existem... Os meus sabotadores são outros, não com relação a eu ser mulher, entendeu? Aham, aham. Cada um tem os seus, né? Cada um... Ah, você não vai fazer isso porque é mulher, né? Você não vai... E se tô num lugar onde isso existe e eu enxergo isso e aquilo é ruim pra mim, eu saio daquele lugar. Aham. Tipo, eu não vou mudar o outro, entendeu? Sim, sim. Então, se eu acho que sou capaz, vou fazer isso em outro lugar que não tenha... Aquela pessoa, se dentro de uma empresa ou de algum lugar ela for maior que eu, né? Eu penso assim, acho que mais mulheres... Eu acho que a gente vem conquistando muita coisa, mas a gente ainda se coloca como vítima, entendeu? É... Às vezes como desculpa, né? Pra não realizar... Exatamente. Eu acho que tem muita coisa de se colocar como vítima pelo fato de ser mulher, né? É a zona de conforto, né? É. Bacana, Tati. E qual a importância que você vê, Tati, de caminhar com pessoas que estão no mesmo caminho? Cara, isso é fundamental, gente. Eu tô... A minha maior dificuldade do empreender, que eu já escutava isso, né? Tipo assim, que o empreender é solitário, ainda veio essa coisa de empreender em casa, que é pior. É pior ainda. E aí você tá... Vem pandemia. É, vem pandemia, empreender em casa e já... Cara, assim, pra mim isso é a pior parte, assim, porque a vida inteira eu saí e fui pra um grande lugar, tipo assim, pra uma grande empresa com equipe, com gente, dividindo, né? E aí isso era natural e isso é a única coisa que eu sinto de fato falta no empreendedorismo, assim. Então você tá com pessoas que estão passando, que te entendem pra você dividir se aquilo que você tá passando... Cara, é fundamental, senão você fala assim, Jesus é muito sozinho, entendeu? Essa caminhada aí. Ainda mais quem é pequeno, que não construiu, né? Uma equipe grande, ou então não tá... Porque tem gente que já começa a empreender maior, já tem um sócio grande, que já trabalha com alguma coisa, já começa com um monte de funcionário, aí de repente seja menos solitário isso. Mas pra quem tá começando ali sozinho, você fazer parte aí, ter a sua tribo, dividir, aprender, ver o que acontece com o outro, aprender com o erro do outro, né? Compartilhar o que deu certo, o que deu errado, eu acho que isso é muito bacana. Em qualquer coisa, assim, na vida, né? Você fazer parte aí de grupos de empreendedores perto da sua cidade, do seu local, mesmo de outros mercados, né? Eu tô entrando aqui no Rio em grupos de empreendedores, de outras coisas, pra dividir essa... E também não ficar tão bitolado, né? Porque também vai ser importante dividir com gente do seu mercado, mas é importante olhar pra fora também, porque daqui a pouco tá todo mundo fazendo tudo igual, né? É, verdade. E qual a importância que você enxerga da nova era do vinho pro nosso setor? É, nova era do vinho, eu acho que é tudo, sabe? Porque, porque quando a gente olha pra Europa e depois o que aconteceu nos Estados Unidos, é, eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, né? Que não é um país de, né? Com a origem da cultura do vinho, e hoje tem um consumo alto de vinho, eu acho que eles passaram por esse movimento de simplificar e de não ter, porque não tem como você aumentar o consumo do vinho no país, ele se tornar um alimento, você tomar... Se ele for só gourmetizado em dia de festa, entendeu? E só pra quem tem um poder aquisitivo mais alto, só quem sabe beber vinho é quem bebe vinho caro. Então, a nova era do vinho, aí você beber o vinho do seu jeito, com quem você gosta, tem o vinho pro dia a dia, tem o vinho gourmetizado, que é demais, adoro também, tem o mais chique, tem o dia de festa, tem tudo, né? Mas, se você for pegar o volume, é muito mais do vinho mais simples. Então, tem muito mais dias mais simples do que dias de festa, né? É verdade. Você tem muito mais dias mais simples do que dias de festa. E aí, você tá fazendo aí a sua vida no dia a dia mais divertida, né? É, mais saborosa e prazerosa, né? Eu tive um gestor lá atrás, quando eu entrei, saí da Ipiranga, fui pra Chevron, que ele falou assim, o segredo é você, pra você ser feliz, é você fazer da sua rotina a sua felicidade e você morar numa casa que você ama. Você botar tudo que você ama na sua casa e fazer da sua rotina ali a sua felicidade. E agora, vamos tomar aqui, era o café, lá na época, o cafezinho, com isso, com aquilo, botar ali no dia a dia, entendeu? Pra você ter momentos de alegria, descontração, tomar aquilo na sua rotina, não ser só em dia especial, né? É, até porque, né, Tati, às vezes a gente fica esperando, esperando, esperando pra abrir aquele dia especial, às vezes, né, nem temos certeza que vai chegar, né? Que vai chegar esse dia, dependendo do que você espera, né? Esse dia não chega nunca, né? E aí, a gente fica esperando pra ser feliz, né? É, exatamente, aí quando vai tomar o vinho, estragou. É, exatamente. Passou o time já. Exatamente. No personalizado, eu falo muito isso pras pessoas, que elas ganham o vinho com o nome delas, é aquilo que super representa, e querem guardar, falam, não vou nem beber o vinho, me dá uma pena de beber. Eu falei assim, não, bebe logo, bebe, porque isso que você comprou não é de guarda, e você guarda a garrafa, bota uma flor, faz um arranjo, dá outra função pra garrafa, mas bebe o vinho logo. Tati, qual que é o diferencial de ser uma embaixadora da nova era do vinho? Ai, Carol, o diferencial aí já é me sentindo, né? Eu já ia me sentindo, o ego aqui. É porque eu acho que a gente tá indo contra um padrão, que já é estabelecido e criticado, e aí você tá junto com outras pessoas pra ir contra esse padrão, é mais fácil do que ir sozinha. Tipo, tem um grupo que tá se juntando pra mostrar um outro lado. Eu acho que sozinha é mais difícil, né? Até de ser ouvida, né? E ser levada a sério. Até de ser escutada, de ser levada a sério quando vai juntando mais gente. E pra todo mundo que eu falo isso, sem ser os que já são grandes, tem gente até que toma vinhos, mas faz sentido, sabe? Só que nunca escutou o vinho dessa forma, e as pessoas acham que faz sentido e nunca escutaram dessa forma. é verdade, é assim, né? É assim mesmo. Legal. É legal porque não é algo que... Ah, tá. Então não tem regras, então vamos excluir quem gosta de regras. Não, quem gosta de regras também... Quem gosta de regras faz a regras. Então, beleza, quem tem dinheiro pra comprar, alguém mais... Tá ótimo, tem pra todo mundo. Igual tudo, né, Carol? Comida é assim, roupa é assim, bolsa é assim, perfume é assim, tudo é assim. Tem a marca e ser mais caro, né? Exatamente. Eu tenho aqui o meu perfume pro dia de festa e o meu perfume do dia a dia. A minha roupa pro dia de festa e a minha roupa porque eu uso no supermercado pra ficar em casa, pra fazer. Tudo é assim. Aí o vinho que não... Ou não presta ou só pode ser esse. Não. Aham. Tati, como você enxerga a Tati e a vinhotopia daqui a cinco anos? Olha, essa vinhotopia, ela vai, ó. E ela já tem esse nome conhecendo a minha cabeça, né? Que quando eu botei esse nome, já foi pra... O mundo do vinho é tão grande e aí eu tô começando um negócio, eu sei que no meio do caminho vão aparecer oportunidades e outras coisas dentro desse universo, que aí a vinhotopia já abraça isso tudo, né? Mas hoje, assim, colocando no papel, eu acho que eu quero me especializar em presentes, assim, que emocionam e ter... E essa parte do vinho como presente, né? Para as pessoas. E o vinho... E vender... E ficar realmente com essa... essa fama, não sei se seria essa a palavra, de que você pode beber um vinho de qualidade no seu dia a dia por um preço acessível e eu ser referência nisso, entendeu? De você ter um vinho para você beber no dia a dia acessível e ser uma referência de vinho para algumas pessoas. E quem sabe aí eu aprenda mais ainda, que esteja até dando aula, né, Carol? Fazendo, ensinando outras pessoas sobre vinho, né? Porque não dá para ser tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente se multiplicava. Eu queria contratar mais algumas Tati para trabalhar comigo. Legal, Tati. Sim, né? E com certeza vão aparecer outras Tati por aí, sim, para agregar na tua equipe futuramente, né? Claro que sim. É, e esse também é um desafio que não é só do vinho, é do empreender, escolher as pessoas certas para trabalhar com você e aquilo, né, que representem ali o que você acredita e a sua marca. Esse é outro desafio. Eu estou nesse momento assim, tenso. E, Tati, um recado final aí para quem está, de repente, pensando em fazer incubadora, quem está pensando em se tornar uma embaixadora ou não, está naquela dúvida. Tem algum recado para essa pessoa? Se você ver o vinho com esse olhar, pode se juntar com a gente que você vai se divertir e vai gostar. Esse é o meu recado. Se a pessoa tem essa mesma visão, né, do mundo do vinho e acredita no vinho como uma forma aí de agregar e de unir as pessoas e tomar aí um vinho no dia a dia e promover um vinho mais simples do seu jeito e a taça boa é a que você tem, não precisa ter, né? Se junta aí com a gente e vai facilitar a vida, certamente, tanto com relação a conteúdo, aprendizado, tudo. Acho que ajuda demais, ajuda demais, esse nosso grupo e essas pessoas que pensam da mesma forma. É legal que um inspira a outra também, né, Tati? Exatamente. É uma inspiração coletiva e você olha e fala, nossa, isso aqui é demais. Quero fazer isso aí também. E a gente está espalhada aí pelo Brasil, né? E isso é importante, ter mais representantes aí muito afora, os girassóis da cara. É. Exatamente, Tati. Ai, Tati, obrigada, gratidão imensa e por você ter participado aqui do podcast A Nova Era do Vinho e como que os ouvintes podem te encontrar aí nas redes sociais? Olha, Vinho Utopia, a gente está no Instagram e no Facebook, tem o site, né, da Vinho Utopia, que agora está entrando no ar aí com tudo. A gente também, se for do Rio, né, pode entrar lá e mandar o WhatsApp para a gente, se quiser comprar vinho e conhecer, a gente atende pelo WhatsApp, está no iFood, estamos em cada vez mais lugares aí. Ah, que bacana, Tati. Bom, obrigada mesmo. Então, eu sou a Peregrina do Vinho e até o próximo episódio da Nova Era do Vinho. Tu queria falar? E eu que agradeço, é, eu que agradeço também a participação aqui nesse podcast contando aí a nossa história. Obrigada, Tati. Beijo. Um beijo.